Ouçam o que disse Jesus ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil, sob a minha proteção, 23 de fevereiro do ano 2000. Envio o meu santo espírito a cada um que vier trabalhar nesta vinha. Esteja onde estiver, darei toda a proteção. Já não se pode mais esperar. O tempo é curto e eu não gostaria de perder um só destes que me restou. A quantidade, já sei, dos que vão passar para a outra vida. Meus filhos, nunca houve tanta precisão de mão de obra como agora. O meu querido João Paulo II, tudo o que tinha de ser anunciado, este falou. Só não pode aguentar foi este descontrole dentro de minha igreja, que é a de Pedro. Nenhum de vocês sabe o que se passa lá dentro do Vaticano, mas eu sei. Se os seus olhos vissem, e se seus ouvidos ouvissem, muitos perderiam a fé. Essas coisas, por enquanto, ainda estão ocultas. Mas virá o momento em que serão publicados esses assuntos gravíssimos. Será um desafio por tudo o que criei. Então, filhos amados, gostaria que nenhum de vocês dissessem Ah, estou tão cansado que não sei se vou até o fim. Meus filhos, preciso tanto de vocês. Esta colheita é a última. Outra não vai haver. Lembrem-se disso. Talvez alguns podem até me perguntar. Onde está a promessa que depois do ano 2000, viria-se cumprir as escrituras? O que foi que falei, meus filhos? Por acaso estão se esquecendo? Enquanto João Paulo II estiver na sua cadeira papal, ficará como está. Mas tão logo, depois dele, vai começar a força maligna. São coisas horríveis que não gostaria de relatar, porque quero ver vocês sorridentes e não tristes. Para um povo cansado e fraco, não posso pedir mais nada. Só espero que cada um faça como pode para ajudar-me. A uva está madura e, se não for colhida, posso perder esta última safra. Meu filho Bento, aonde tu fores, pode ser até no fim do mundo que terás toda a minha proteção. Lembra-te disto. Não há nada que venha te impedir. Paulo percorreu tantos lugares e em nenhum momento o abandonei. Contigo vem acontecendo o mesmo. Em Portugal, a tua presença já tinha sido predestinada por mim a pedido de minha santa mãe. Ela quer mostrar àquele povo, a tua família, que te acompanha neste trabalho de peregrinação. Os que não podem viajar, conto com o mesmo objetivo, cuidar dos outros que aqui vêm. Bento diz Jesus querido, o que mais posso fazer se tem tantas coisas pela frente? Meu filho, ninguém recebe uma carga maior que não possa depois carregá-la. A tua, meu filho, é esta. A missão já foi dada. É só continuar, porque é assim como eu quero. Jesus Jesus